Empresas que exportam ou que estão inseridas no mercado internacional tendem a oferecer remunerações melhores para os seus funcionários, sejam homens ou mulheres. No entanto, um estudo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, revela que apenas 14% das companhias exportadoras possuem mulheres como maioria no comando das empresas. Um evento organizado pela Apex Brasil, hoje, em São Paulo, vai discutir esse assunto. E aí, para falar sobre essa iniciativa, conversamos agora com Ana Paula Repessa, diretora de negócios da Apex Brasil. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, quero que você me fale um pouquinho mais do evento. É um evento, sobretudo, de inclusão, né, Ana Paula? Exatamente. Na verdade, Sebastião, esse evento hoje marca o lançamento de um programa de longo prazo que a Apex e 15 parceiros vão colocar em prática nos próximos anos para estimular a maior inclusão de empresas lideradas por mulheres nos negócios internacionais. Como você mesmo falou, a gente tem um percentual baixo de empresas femininas, né, digamos assim, atuando no comércio internacional. Isso não é exclusividade do Brasil, isso é realmente um fenômeno mundial. A média mundial de empresas lideradas por mulheres atuando no comércio exterior é de cerca de 20% apenas e não tem aí um indicador ainda menor. Então, o objetivo desse programa que a gente lança hoje é justamente auxiliar essas mulheres nessa jornada de inclusão no comércio internacional. desde informações, dando informações a elas sobre oportunidades de mercado, como capacitação, inclusão em ações de promoção comercial por meio de ações afirmativas e, inclusive, apoiando, até mesmo, eu estava vendo aí a matéria com o Bruno Quick, do Sebrae, né, apoiando essas empresas, até mesmo startups lideradas por mulheres, a se inserirem no mercado internacional. Então, é um programa bastante amplo, de médio e longo prazo e que a gente espera ter resultados significativos. Ótimo. Mas, então, como na prática acontece todo esse conteúdo, como ele vai ser apresentado, como vai ser dissolvido? Exatamente. Hoje, a gente apresenta aqui no evento os cinco grandes pilares de atuação da Apex Brasil e desses parceiros nessa jornada de inclusão feminina no comércio internacional, como eu falei, começando com fornecimento de informações sobre o mercado, passando por qualificações em citação para atuas internacionais, ensinando, por exemplo, como é que elas montam uma loja virtual em plataformas de e-commerce, porque, na verdade, isso vem se tornando uma grande alavanca dos negócios internacionais, um instrumento, uma ferramenta de fácil acesso mesmo para micro e pequenas empresas. Nós vamos também, como eu havia comentado, ter ações afirmativas na Apex. Só para você ter uma ideia, Sebastião, a Apex apoia ao longo do ano, mais de mil, mais de todo mundo. E nós estamos agora incluindo nos nossos regulamentos critérios diferenciados para que empresas lideradas por mulheres tenham maiores chances de participar desses eventos, que elas tenham pontuações diferenciadas quando elas se inscreverem para participar dos eventos. E a meta é que até o final de 2024 a gente possa chegar aí a um número de pelo menos mil empresas exportadoras sendo apoiadas pela Apex, mil empresas femininas exportadoras sendo apoiadas pela Apex. Luana, além da Apex, que outras instituições participam desse projeto? Eu não vou listar todos os 15 aqui, porque talvez a gente tome bastante tempo aqui da matéria, mas eu destacaria o próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Ministério de Relações Exteriores, o SEBRAE, a Rede Mulher Empreendedora, o ITC, que é o International Trade Center, que é o órgão da ONU para comércio internacional, o BID, também vai nos ajudar bastante. Estamos em conversação com o Banco Mundial também para a gente, por exemplo, ter melhores condições de acesso a linhas de crédito, que a gente sabe que esse é um grande gargalo para as empresas lideradas por mulheres. Então, são parceiros de todo o Brasil, do mundo também, e essa lista dos 15, ela não é uma lista exaustiva, a gente espera poder aumentar ainda mais o nosso leque de parcerias, porque realmente é necessário um esforço concentrado para a gente aumentar o número de mulheres participando do comércio internacional e, como você disse na abertura da matéria, possibilitar que elas tenham melhores salários, que as suas empresas se desenvolvam e cresçam e que isso contribua para o desenvolvimento econômico do nosso país como um todo. E que sirvam de referência para outras mulheres também que vêm aí, né? Com certeza. Ana, então, quase que para a gente concluir, queria que você me fizesse essa defesa do quanto é importante para a sociedade, para a economia principalmente, cada vez mais a inclusão, cada vez mais mudar um pouco essa realidade. Perfeito. Bom, Sebastião, no Brasil a gente tem 52% da população composta por mulheres, né? Para o próprio desenvolvimento econômico do nosso país é importante, é fundamental que essas mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, no mercado internacional da forma mais plena possível. A gente tem estudos do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio que comprovam esse dado de que empresas que exportam pagam melhores salários, são mais longevas, são empregos de melhor qualidade. Então, no momento em que a gente faz essa defesa para que mais empresas lideradas por mulheres participem do comércio internacional e exportem, a gente está falando aqui de geração de renda, de geração de emprego e desenvolvimento econômico. Eu acho que é muito importante a gente ter isso claro que é muito além de uma pauta de alta econômica, a gente tem desenvolvimento econômico aqui e de bem-estar social como um todo. Ótimo, Ana. A gente teve alguma dificuldadezinha aí com a internet, mas deu para entender. Eu sei que você já está aí no local do evento, pelo visto, está no hotel, tem aí um cenário de eventos. Ana, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui e sucesso aí no evento para vocês hoje. Tenham um bom dia, viu? Obrigada, Sebastião. Bom dia.